A gente não tem nada, não tem nada de nada, não tem nada de nada. Amém. 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 Então, o paciente está no dia e não mudando o teste. Aindaém, o paciente está no dia do que ensina. Então, vamos lá. O que é o que é o que é? Número 4 Amém. 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 Ainda não é estar em grupo de Ana. Quem achou seu próprio objetivo, me abraço. Quem achou o meu milagre em um para mais do dia se parecem assim. Mas a vida não me abraço. Quem achou meu caro sempre me victim. Quem achou o meu irmão, eu não me abroço. Não acredito que eu não me abroço. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. Amém. Amém.